Em uma reunião realizada na tarde de ontem na sede da Federação Acreana de Futebol, ficou definido que o Banco BMG será o novo patrocinador de Rio Branco Futebol Clube e Plácido Castro para a disputa dos campeonatos brasileiros da Série C e D. O investimento será de mais de um milhão de reais por um ano, com 60% dos valores indo para o campeão acreano e 40% para o Plácido. O Banco BMG patrocina inúmeros clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Vasco da Gama, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, entre outros. O acordo com a instituição financeira foi intermediado pelos senadores Aníbal Diniz e Jorge Viana, ambos do Partido dos Trabalhadores do Acre e pela CUT. Para o senador Aníbal Diniz, o momento não poderia ser o melhor para o patrocínio. Nós estamos tendo aqui a concretização da entrada da iniciativa privada com um dos maiores patrocinadores dos maiores clubes do Brasil que entra para patrocinar o futebol acreano, principalmente nas representações nacionais. Ou seja, nosso time da Série D e o time da Série C vão carregar a camisa do BMG a partir deste domingo e isso é um passo importante para que o futebol do Acre se torne o melhor futebol da Amazônia, que é o nosso sonho e vamos continuar lutando por isso. O investidor ainda irá oferecer carros-marcas para os estádios Arena da Floresta, Arena do Juruá e Florestão. O móvel é uma constante nos grandes estádios do país, além de fornecer jogadores para os clubes do futebol local. A gente tem uma parceria muito grande com os grandes clubes brasileiros e inclusive a gente tem feito isso em outros clubes, filhamos com o Arapiraca e Alagoas e a ideia é fortalecer mais ainda o Rio Branco e o Plástico para que eles realmente atinham o seu objetivo o mais rápido possível. Com uma folha mensal de quase 200 mil reais, o presidente estrelado Natal Xavier comemorou a aquisição do novo patrocínio e já pensa em reforçar o time. A gente deve fazer alguns ajustes no Rio Branco e dá para trazer mais algum jogador, dependendo da comissão técnica, se o treinador falar que não precisa mais, paciência. A gente tem o Testa hoje para assinar o contrato dele, que também passava por isso aqui. O Braz já está se recuperando, hoje o departamento médico liberou o Braz, e eu vou conversar com a comissão técnica agora, se ele achar que tem que trazer mais algum jogador, a gente com certeza vai fazer algum corte no Rio Branco e vai contratar. O dirigente do Plástico ficaram surpresos com o Motante. Já pensa em fortalecer a equipe para a Série D do Brasileirão 2011. A gente fica muito feliz com esse apoio do BMG, porque a partir do momento abre oportunidades de a gente incrementar ainda, reforçar mais a equipe, no objetivo de consolidar essa nossa meta de subir para a Série C, que é algo que passa a ser agora alcançável, atingível com essas parcerias que estão se constituindo. Com o novo patrocinador, Rio Branco e Plácido de Castro voltam a sonhar com um verdadeiro futebol profissional. O Rio Branco sonhando com a Série B e o Plácido com a Série C. O Rio Branco e Plácido com a Série C.